Rádio Nacional FM 1.10.1 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 Nós vamos ver nós. Porque todos foram se tornando com o amor por Deus. Que seja bem-vindo Jesus Cristo e nos tornou uma raseira. Como nós nos tornamos, nós nos tornamos, nós somos doros, nós somos enfermos, nós somos enfermos. Como é que nós nos tornamos com a conversação? Nós nós nos tornamos com conversão nossa. E as pessoas me encontram todos eles de que nos tornaram. Nós nos tornamos a converteção de nossas pessoas. Nós nos tornamos com a nossa pela fé. com o impacto da conversão mundial. E o tempo que se torna a Europa, a Ucraina e a Rússia. O tempo que se torna a inverno, o tempo que se torna, 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 o tempo que se torna a Europa. Mas todos nós podemos, se tornando nosso sistema, o tempo que se torna a Europa, com o tempo que se tornasse a Europa. Nós somos, nós temos nós, nós temos que nos tratarmos com o que nós temos, como se tornou a Europa. Como se tornou a Europa, com respeito à integridade e dignidade mora-se em manhã. Mal que sirva-te a bota-se na atenção, hoto obrigado, moain, kata kumaita, lau ha-mouto, iha fuangida laranida, firme tenha Cristo Jesus, ou de converte-te em manhã, e tanei conversão vale a pena, nu nebele converte-mos em macêlu, ude haridame, domine, entre ita e homa-roma, nu nebele halfurach nocmane que doutan, itanei mora-se a sociedade, ou integridade, responsabilidade, paxe no domine mara-mouto, obrigada, moain, nu nebele halfurach o benção, baita hoto-to.